Oi gente, tudo bem com vocês? Então basicamente o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do que eu trago aqui pro canal, porque não tem nada a ver com desenho. Então no vídeo de hoje, né, eu vou mostrar minha rotina da minha faculdade de enfermagem. Eu estou no quinto período e me pediram pra mostrar como que é tudo. Então aqui eu vou mostrar minha rotina. Então olha, agora são 5 horas da tarde e minha aula começa às 7 horas e eu vou mostrar aqui como eu me arrumo tudo pra ir. Vou mostrar aqui rapidinho o que eu vou levar pra faculdade, o que eu uso lá, então vai ser assim rapidão aqui. Vou me arrumar aqui com vocês rapidão, vou mostrar minha bolsa que eu tô arrumando aqui agora também, mostrar o que eu levo, o que eu uso, mostrar lá dentro como que é tudo. Vou mostrar o resumo porque hoje vai ser aula de revisão antes da prova, semana que vem vai ser minhas provas, então essa semana vai ser de revisão. Então vamos lá, né gente, começar logo o vídeo de hoje. Então gente, agora eu vou arrumar aqui minha bolsa, né, de enfermagem, colocar meus cadernos, porque tá tudo uma bagunça, minha carteira, o kit de enfermagem, o jaleco, tudo na bolsa, né. Então também vou trocar de roupa, pegar meu moletom, porque lá na minha faculdade faz muito frio, gente. Lá o ar-condicionado parece que tá no Polo Norte de tão frio, então vou arrumar aqui rapidinho com vocês, então vamos lá. Gente, eu vou aqui arrumar minha bolsa da faculdade, né, então eu vou levar essa bolsa aqui, ó, ela é grandona, então ela cabe tudo dentro dela, eu prefiro pegar uma bolsa grande do que uma pequena, porque aí eu coloco tudo dentro, né. Então vou levar meu caderno de Sunday Fins, então como eu disse, hoje, né, vai ser revisão pra prova, né, que vai ter esse mês, então essa semana tem prova, então hoje vai ser aula de revisão. Então, vou colocar minha bolsinha aqui dentro, né, depois eu posso mostrar o que tem dentro da minha bolsinha, mas assim, tá uma bagunça. Minha régua, né, gente, aqui, minha carteira, porque a pessoa aqui fez uma bagunça, mas é isso. E aqui tá meu kit de enfermagem, então aqui tá uma pequena bagunça, porque está tudo aqui dentro, olha, meu kit de enfermagem, tudo, meu jaleco, eu tive que jogar aqui dentro, tudo, então tá tudo aqui, ali, ó, o negócio de pressão, o estetoscópio, luva, máscara, tá tudo aqui dentro, não vou tirar agora, porque tá uma bagunça, e eu já estou atrasada pra faculdade, também tem a fita métrica aqui, ó, então tá tudo aqui, né. Ah, gente, o jaleco não tá aqui, tá ali, peraí. Então, gente, o jaleco eu coloquei nessa aqui, ó, então meu jaleco está aqui, a gente usa na aula prática, né, gente, então o jaleco está aqui, e tá todo amassado, né, mas é, aqui eu vou colocar no corpo, aí eu vou mostrar pra vocês, mas basicamente o jaleco está aqui, então eu vou colocar tudo nessa bolsa aqui pra ficar mais fácil, né, então vamos lá. Então, gente, agora eu vou escolher a roupa da faculdade, na verdade, a roupa já tá escolhida, né, porque aqui, olha, fica as minhas blusas da faculdade, eu tenho várias blusas escrito enfermagem, e elas são bem bonitinhas, depois eu posso mostrar elas todas pra vocês aqui, então eu vou escolher, olha, essa preta aqui hoje, eu acho ela muito bonita, deixa eu mostrar pra vocês, olha, ela vem escrito enfermagem, tudo, ó, então eu vou usar essa blusa aqui, ó, nossa senhora, a blusa não abre, escrito enfermagem, né, e junto com essa calça jeans aqui, então é isso, e vou pegar um tênis qualquer ali, acho que eu vou pegar meu All Star branco, e vou colocar aqui com essa roupa, e é isso, e vou levar o moletom, porque lá na minha faculdade é muito frio, então eu vou levar um moletom aqui, então vamos lá. Coloquei a roupa, e agora eu vou colocar meu tênis aqui, eu vou usar um tênis branco, All Star, eu já separei um moletom, eu só vou pegar ele ali rapidinho, e aí eu vou passar alguma coisa na minha cara, só pra ir pra faculdade, né, passar um baby queen, alguma coisa, e aí eu vou mostrar o resto lá, né, e hoje eu vou ter revisão, então eu vou ter duas aulas, não, quatro aulas de assistência do adulto e do idoso, então vai ser revisão pra prova, porque semana que vem é semana de prova, se quiser eu posso gravar sobre a minha semana de prova, como vai ser tudo, então é isso, né, gente. Então, gente, eu queria mostrar rapidinho aqui o jaleco, né, porque eu ia me perguntar, então o jaleco é assim, ele é bem grande, ele tem que passar o seu joelho, tem que estar no joelho, e o jaleco ele é branco, e tem que ter a logo do seu curso, né, da enfermagem, e tem que ter o seu nome bordado pra não misturar, porque na faculdade acontece muito de pegarem o jaleco da outra pessoa, sim, acontece muito roubo de jaleco na faculdade, então é bom você bordar o seu nome, e é assim que eu vou usar, então, pra toda aula prática em laboratório, aula de laboratório, na residência, em um hospital, você tem que estar com jaleco, ou você não tem aula, então você tem que usar, é obrigatório, o cabelo tem que estar preso, eu não prendi ainda, mas eu só vou fazer um coque e pronto, né, e também você tem que usar máscara, então o cabelo também tem que estar preso, eu vou prender o cabelo rapidão lá, e também tem que estar com máscara ali, eu vou colocar lá e tudo, né, mas eu só queria mostrar o jaleco, e ele fica assim, o meu tá bem grande, na verdade, e você compra e você tem que reformar, eu reformei já faz um ano, mas eu perdi peso, então ele está grande, então eu só queria mostrar rapidinho pra vocês. Então, gente, agora eu já vesti a roupa, né, passei um baby queen na minha cara, tudo, e eu vou com essa blusa aqui da enfermagem, tenho várias dessas, mas eu vou assim, e agora vamos pra faculdade, né, gente? Então, gente, eu cheguei aqui na faculdade agora, eu cheguei cedo, cheguei acho que meia hora cedo, então agora eu tô indo pra sala, então vamos lá, né? Então, gente, aqui, olha, é as salas, e aqui parece um hospital, mas é a faculdade mesmo, porque essa faculdade aqui, gente, é só de saúde, então tem fisioterapia, tudo, então é tudo aqui. Então, gente, a minha faculdade está deserta, e ela fica deserta, e eu tenho medo de andar por aqui sozinha, gente, porque essa parte aqui é a parte de saúde, e onde tem cadáver, então eu tenho medo, então possui as escadas, né? Então, gente, eu acabei ficando perdida na faculdade, né, e agora eu finalmente achei o laboratório, né? Então, olha, o laboratório estava fechado quando eu fui, né, esse laboratório aí é de anatomia, é onde ficam os cadáveres, né, da faculdade, então, tipo assim, estava trancado, e a gente não tem acesso à chave, né, só o professor, porque não pode entrar qualquer pessoa, então foi isso, né? Então, como eu cheguei cedo, né, eu tive que esperar no refeitório da faculdade, eu acabei jogando Totó enquanto eu estava esperando, né, também tinha outro jogo ali, que eu quase quebrei a faculdade, e agora estou na sala, né, esperando a professora, então a sala está bem cheia, a minha sala tem, no total, acho que tem 19 alunos, mas acho que foi todo mundo dessa vez, né, gente? Então, olha, agora eu comecei a abrir a minha bolsa para pegar o caderno, né, tudo, para começar a estudar, então, ó, essa é a minha bagunça, e ali, gente, estava o meu capacete, olha, que eu fui de moto, né, então estou tirando o caderno, e eu basicamente fiz algumas anotações da aula, né, já que era revisão, eu basicamente anotei o que a professora falou, mas ela passou um conteúdo, né, de várias questões pelo Cia, né, pelo site, né, gente, da faculdade, então eu fiz o simulado, né, de revisão lá no site mesmo, então eu não copiei as perguntas, né, e eu anotei pouca coisa, anotei, acho que menos de uma página para fazer a revisão, né, do que ela falou que ia cair na prova, então eu dei uma anotada, e aí está meu caderno, e como eu disse, minha letra é horrível, gente, mas dá para entender, assim, pelo menos eu consigo entender outras pessoas, não sei se vai entender, mas eu queria mostrar rapidinho meu caderno, né, e eu comecei a anotar aí, né, gente, até coloquei um post-it aí, olha, para falar, né, sobre a data da prova, tudo, né, então coloquei rapidamente aí, e também eu usei esse maior aí, gente, para anotar a data da prova aí, mas acabei não anotando, porque eu não consegui anotar e filmar ao mesmo tempo, mas eu anotei bonitinho, então agora vamos começar a aula, né, porque a professora acabou de chegar, e eu não posso filmar essa parte, então é isso. Então, gente, acabei de chegar da faculdade, eu estou cansada, já são 10 da noite, né, mas eu vou fazer uma revisão aqui de uma matéria, né, antes de dormir, porque, gente, semana que vem é semana de prova, e essa semana teve revisão, a professora dá uma revisão na sala, e eu faço sempre um resumo, né, de tudo que ela falou, e fica bem bolado, então quando eu chego em casa, eu pego esse resumo, né, e faço um mapa mental, assim, porque eu aprendo melhor com o mapa mental, já percebi isso, então eu vou levar aqui meia hora para fazer um mapa mental aqui, na verdade o mapa mental já está pronto, a professora manda, mas eu releio ele, coloco anotações que eu fiz na aula, e faço um mapa mental da matéria, então essa semana, né, eu vou fazer a revisão de quatro matérias, na verdade eu já fiz de duas, e hoje eu vou fazer aqui com vocês de patologia, mostrar com o meu estudo, assim, rapidão, eu vou levar menos de meia hora para fazer, mas eu vou mostrar o processo, então vamos lá, né, gente. Então, gente, aqui está meu material, né, já coloquei na mesa, e estou abrindo a aula aqui no meu computador, né, gente, ignora essa bagunça, gente, porque eu vou arrumar depois, né, mas aqui, olha, tem a matéria, que eu vou copiar um pouco dessa parte aqui do resumo, né, e também, gente, ó, deixa eu tirar o zoom, e também, olha, eu fiz um resumo aqui, cadê a patologia? Então, ó, durante toda a aula, né, eu sempre faço resumo, gente, eu acho que eu copiei mais de 20 páginas de patologia, olha, então eu vou dar uma lida, né, e vou fazer um resumo aqui, olha, no caderno mesmo, eu ia fazer numa folha separada, mas eu acho que não precisa, né, porque eu vou usar esse caderno mesmo, então, assim, meu caderno está bem desorganizado, tá, aqui algumas questões que eu estava fazendo, tudo, então eu vou fazer o mapa mental aqui mesmo, que eu acho mais fácil, é, qualquer coisa, eu já estou com o caderno na mão, caso eu esqueço, então eu vou fazer isso, então vamos lá, né. Então, gente, aqui eu tinha feito a revisão escrita, né, do que a professora passou, né, ela fez uma revisão escrita, anotei tudo o que ela falou, e agora eu vou fazer um mapa mental, então, ela falou sobre saúde, adaptação celular, né, que vai cair na prova, o tipo de adaptação celular, que é atrofia, hipertrofia e interprasia, né, imetrasia, então, ela falou de lesão, degeneração, e eu fiz um resumo bem aqui de necrose, apoptose, então vai ser mais fácil, né, então eu já li aqui, né, esse resumo aqui que eu fiz, eu também fixei bem, e agora eu vou fazer um mapa mental só pra, tipo, é, guardar na memória, vamos dizer assim, então eu vou fazer aqui atrás mesmo, eu ia fazer numa folha branca, mas eu acho que eu vou esquecer dessa folha branca, é melhor fazer num caderno, então, é, vamos lá fazer, gente, né, rapidinho comigo, e ali, olha, tá um pouco ali de uma matéria que ela passou, de um slide, né, que tem a matéria toda em esquema, então eu vou copiar um pouco dele, também vou colocar um pouco aqui do meu, então vai ser uma mistureba aqui organizada, então vamos lá, né, gente. Então, gente, eu faço um mapa mental, né, o meu mapa mental da minha forma, minha letra não é bonita, mas eu entendo, né, então isso é importante, né, gente. E eu olhei, olha, o mapa mental que eu vi no Peteresh, eu achei muito fofo, porque eu usou, é, post-it, é, usou post-it pra fazer tudo, né, então fui fazendo assim. Então, olha, eu li o resumo primeiro, né, que eu tinha feito, e também as matérias, né, que tinha no slide, né, e no meu caderno, no que eu sempre faço anotações na aula, né, então eu li ela, e também li, olha, a revisão que eu tive em aula, então eu peguei essa parte, e também a professora, né, tinha feito uma live, gente, fazendo revisão, então eu anotei também, então é bem legal você fazer isso, né, se você vai estudar tudo, né, então eu fiz isso, e eu fui fazendo, né, olha, o meu resumo, tudo certinho, e no final deu certo, né, gente. Então, olha, é, a minha prova, né, ela vai englobar, né, quatro aulas que a gente teve. Geralmente, né, gente, a minha prova, né, sempre cai, olha, as quatro primeiras aulas, né, que a gente tem, e a quinta tem uma parte, então é bem legal, né, fazer. Então, ó, aí eu fui fazendo os tópicos, e a matéria que eu estou estudando, né, é patologia, então ela estuda mais as doenças, né, então é bem legal, né. Então, aí eu estou estudando, olha, sobre morte celular, adaptação celular, então a cura, né, como funciona a cura de uma doença, como é a lesão celular, então eu estou fazendo um resumo explicando. Então, olha, no final deu tudo certo, e eu super amei fazer esse resumo, e também, como a professora tinha passado do mapa mental aí, né, ajudou muito, eu tenho uma base, né, de como eu ia montar meu mapa mental. Então, ó, eu fui olhando no meu computador, às vezes eu abri o caderno, e eu também, olha, marquei, olha, a folha, né, onde eu ia colocar a revisão, né, escrito. Então, é isso, né, então também teve um outro subtópico, né, que era a lesão celular, aí tinha dois tipos, que é a reversível e a irreversível, porque na reversível, né, a gente consegue, vamos dizer, deixar a célula viva, então, e na irreversível, tem uma morte celular, então eu consegui, olha, usar esse conceito muito bem, porque a professora tinha dito que vai cair isso, né, então eu fiz assim, né, gente, tomara que vocês tenham gostado, né. Claro que a minha letra não é bonita, igual aquelas fotos do Petereste de estudo, gente, eu vejo umas fotos, assim, de mapa mental, que eu fico, meu Deus do céu, que coisa linda, uma obra de arte. Eu já tentei fazer desse tipo, com desenho e tudo, eu sei desenhar, mas quando chega pra desenhar coisa de enfermagem, eu simplesmente não consigo, eu não sei porquê. Então é isso, e eu errei uma letra aí, né, gente, errei uma parte aí da matéria, mas aí eu consegui, olha, reescrever tudo, né, então ficou assim no final das contas, né, e tomara que vocês tenham gostado, né, gente. E foi isso que eu fiz, né, uma revisão geral de tudo, então foi bem fácil e bem simples, e aí, olha, eu coloquei revisão, né, pra me lembrar, né, da matéria, então pra achar mais fácil no caderno, né, porque meu caderno está uma bagunça, então é isso. Então, gente, basicamente esse foi o vídeo de hoje, né, e tomara que tenham gostado. Eu tentei mostrar aqui rapidinho a minha rotina, né, então foi isso, gente, e agora eu vou dormir finalmente, então tomara que tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, e deixa embaixo as sugestões de vídeo que eu posso trazer aqui pro canal, e é isso, gente, tchauzinho. tchauzinho.